A gente vai então tratar hoje, apesar do título ser Inside the Paper, a minha intenção é falar para vocês sobre, principalmente, o processo de como você vai buscar artigos relacionados com o que vocês vão fazer para construir uma revisão da literatura. Mas, obviamente, eu vou aproveitar e vou falar um pouco sobre como você olha um paper, como é que se avalia um paper, porque isso é muito importante no processo que eu vou falar para vocês, que é o processo de triagem, que é quando vocês vão escolher os artigos que vocês querem, etc, etc, etc. Bom, então, o primeiro passo é o seguinte. Vamos pegar um artigo, certo? Infelizmente, eu gostaria de ter um artigo na área de web, mas não deu tempo de eu preparar o suficiente, então eu vou pegar um artigo na área de machine learning, certo? Só para a gente ver como é que a gente olha um artigo, como é que a gente analisa um artigo e para ver se aquele artigo está dentro daquilo que eu quero para o meu trabalho de pesquisa. Eu quero fazer uma pesquisa científica, eu quero olhar um artigo e quero saber se ele se encaixa. Então, esse artigo aqui é um tema e eu quero saber, será que esse artigo vai servir para o que eu quero fazer? O que vocês acham que eu devo olhar no artigo? Esses são os dados principais do artigo. O que vocês acham que é importante olhar aí para saber se ele se encaixa? Hã? Mas com isso que você tem aqui, tá? Esse dado que você tem aqui agora. O que é que dados que você olharia para saber assim, olha, esse artigo ele serve, ele está dentro, não está dentro, é bom, não é bom. Quais são as coisas importantes? Olha só, tudo isso que eu vou falar para vocês não são regras, são indicadores, tá certo? Não quer dizer que o artigo é ruim ou que é bom, mas no fundo, hoje em dia, você tem milhões de artigos na internet. Se você não estabelecer nenhum critério de filtragem, tá? Você vai acabar lendo coisas necessárias, certo? Então, sim, o que você ia dizer? Bruno? O ano. Não só de web, qualquer pesquisa científica, o ano. Isso. Por que que o ano é importante? É recente, mas por que que mais recente é importante? É, porque a teoria evolui. Como é teu nome? Luiz. Luiz, isso mesmo. Então, o problema é que se você pega uma coisa muito velha, a gente não sabe se tem coisa mais nova sobre aquele assunto. Se aquele assunto evoluiu e você que ficou para trás, certo? Então, isso é uma coisa importante. Às vezes não tem. Ou às vezes você escolhe um artigo antigo, porque aquele artigo é um artigo fundamental num certo aspecto da pesquisa que você está fazendo. Pode acontecer, certo? E daqui a pouco eu vou falar sobre como você encontra esses artigos fundamentais, certo? Mas, via de regra, é muito importante você prestar atenção nisso aqui. Não ficar construindo todo um negócio com artigos muito antigos. O web é mais importante ainda, porque o web é uma ciência muito recente. Então, as coisas estão acontecendo agora, certo? Se você não tem artigos recentes, comece a ficar desconfiado. Algumas coisas também meio que saem do cenário, porque as pessoas chegaram à conclusão que esgotaram aquilo ali, ou não foi para frente. E aí, de repente, para-se de publicar. Então, isso você também tem que prestar atenção. Então, o ano é uma coisa importante. O que mais? O evento. O evento. Isso mesmo, Fagner. Então, o evento. Por que eu devo olhar o evento? Pelo seguinte. Note, isso pode parecer discriminação. Mas é apenas um critério a mais para você filtrar os artigos, certo? O que acontece? As conferências. Tem conferências de vários níveis. Tem as melhores e tem as não tão seletivas, assim. Quer dizer, melhores que eu digo assim. Tem as mais seletivas, as mais concorridas, as menos seletivas. E as conferências mais seletivas, elas têm uma concorrência muito grande. Muitos artigos são submetidos. Geralmente, o que a gente chama de o comitê de programa é um pessoal bastante experiente, certo? E aí, existe uma taxa que é a quantidade de artigos que são submetidos versus a quantidade de artigos que são aceitos, certo? E isso define, em muitos casos, é um dos critérios para você saber o quanto aquela conferência, quanto a competição é grande naquela conferência e o quanto você vai ter artigos de qualidade, certo? Então, se o cara conseguiu publicar um artigo em uma conferência altamente seletiva, certo? Como o CIGAER, isso já é um indicador que provavelmente esse é um artigo que está falando alguma coisa importante. Provavelmente. Não é garantia, certo? É só mais um indicador. Vou fechar aqui por causa do ar. Então, essa é uma das coisas importantes vocês olharem. O que mais? Conferência, ano, o que mais? Hã? Os autores. Como é que é o nome mesmo? Virgílio. Por que os autores são importantes? É, conhecer, conhecer quem são as pessoas-chave na sua área de pesquisa é um segredo importante, se você quiser ser bem-sucedido numa certa pesquisa, você começar a conhecer quem são. Mas, André, como é que eu conheço as pessoas? Claro, que para a minha disciplina, eu não estou esperando que vocês vão fazer isso. Vocês vão ter tempo suficiente. Mas essa é uma recomendação, de repente, até para quem vai fazer mestrado ou doutorado, tá certo? Tem algumas maneiras de você ver. Por exemplo, vamos abrir aqui um site de uma conferência importante, né? Por exemplo, essa é de games, mas não é essa que eu quero mostrar. A conferência é a www.2015, por exemplo. Certo? A www.worldweb.web. É uma das mais ou a mais importante conferência na área de web. Bom, aqui a gente pode ver alguns elementos sobre essa conferência. Ela é organizada pelo W3C, né? E ela é uma conferência altamente disputada, né? Eu não sei se eles publicam aqui. Toda conferência tem o Calls aqui, que é a chamada de trabalho, tá vendo? Geralmente, aqui no Call Papers, Call for Papers, né? Algumas conferências publicam aqui, mas eu não sei se essa aqui vai publicar, porque eu acho que não é muito do perfil dela. Publicam a taxa de aceitação, certo? Mas eu acho que o... Eu acho que aqui ele não... Não. Mas é uma conferência altamente competitiva, tá? Aí aqui, bom, são as 11 áreas da conferência. Então, isso aqui, por exemplo, dá para a gente ter uma ideia de quais são os tópicos que estão sendo discutidos na web. Ou na website, se vocês quiserem, né? Behavioral Analysis, Impersonalization, Crowdsourcing, Content Analysis, tá vendo? Isso aqui, ó, eu até gostei mais. E aqui no meu plano eu botei Sentiment Analysis, né? E Behavioral Analysis eu acho que é mais amplo, né? Web Search, Web Mining, tá vendo? Aqui você consegue ver o que está acontecendo. E ir numa conferência, ir pelo site da conferência também é um bom lugar para você procurar Papers, tá certo? Mas a gente já chega lá. Aqui, ó, você começa a ver quem são os comitês, né? Então, existe o que a gente chama Program Committee, né? Que são as pessoas responsáveis pela seleção dos artigos e avaliação, né? Avaliação e seleção dos artigos. E tem os coordenadores, que são os Chairs, né? E depois daqui eles fizeram também Chairs, como essa conferência é muito grande, tem muita submissão, eles fizeram Chairs para cada tópico, né? Na conferência. E aí, essa é uma... Conhecer, olhando o comitê de programa, você vai tendo uma ideia de quem são as pessoas que estão envolvidas em cada área. Por exemplo, a área de semente web, né? Que é uma área que eu conheço bastante. Natasha Noy, por exemplo, de Stanford, é uma pessoa muito conhecida. Então, se você chegou lá, tem um artigo, eu olho a Natasha Noy. Ah, pô. Então, essa aqui é uma pessoa que eu conheço, faz um trabalho sério. Às vezes você acompanha um autor, o que ele está propondo, quais são as linhas dele. Isso é muito importante, tá? Bom, então, a gente estava falando sobre conhecer o autor. O que mais? O que mais? Não, o artigo, eu vou mostrar o caminho de um artigo. Na verdade, o que acontece é, existe o comitê, que eu mostrei só os Chairs, né? Depois, eu não sei se aqui dá pra ver, geralmente, né? Deixa eu ver. Se eu pegar, por exemplo, um call for paper numa área específica, por exemplo, semente web. Tá? Então, eu vou pegar agora a chamada de semente web específica, certo? Tá? Aí, o cara vai mostrar quais são os tópicos que eles estão aceitando. Aí, tem área Chairs, né? Que são aquelas duas que estão responsáveis, os dois coordenadores. E tem o Program Committee. Program Committee são todas as pessoas, né, que vão fazer a análise dos artigos, né? Elas vão... Você vê que o Program Committee é grande, porque, geralmente, a quantidade de artigos submetidos é bem grande. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Os coordenadores recebem... Qualquer um pode submeter. Os coordenadores recebem os artigos e distribuem pro Program Committee. Geralmente, um artigo vai ser avaliado por três pessoas. Tá? Dependendo da conferência, pode ser mais até, mas, em geral, três pessoas. E aí, essas pessoas vão dar uma nota e aí os coordenadores, no final, vão fazer um ranqueamento. Uma parcela deles está dentro, uma outra está fora. Tá? É basicamente essa a regra. Tá? Então, qualquer um pode submeter, mas só alguns poucos são selecionados. Tá? Olha lá. O Daniel Schwab, por exemplo, é aqui do Brasil. O título é importante. Na verdade, o título é o mais importante. Tá? E muita gente não gasta tempo olhando o título pra selecionar se é aquilo que você quer. Por exemplo, esse título, Sequential Algorithm for Training Text Classifiers. Ele está me dizendo algumas coisas. Tá? Então, vamos ver o que esse título está me dizendo. O que vocês acham que ele está me dizendo? Eu não sei nada desse artigo ainda. Bom, o que eu estou entendendo é que o autor desse artigo está propondo um algoritmo sequencial. Então, isso aqui, provavelmente, é a contribuição dele. É o que ele está propondo nesse artigo. É um algoritmo sequencial. E para quê? Para treinar classificadores de texto. Então, esse é o contexto, uma aplicação do que ele está fazendo. Então, observem que se você prestar atenção no título, você já tem a primeira dica importante sobre o que esse artigo está falando. Aí, tudo bem. Eu já mais ou menos fiz... A gente pode pensar mais. Se você for dar... Se você tiver mais experiência, como eu tenho, ao olhar um título, eu já consigo deduzir algumas coisas. Por exemplo, quando ele fala de sequência, o algoritmo, ele está propondo um novo tipo de algoritmo sequencial. Porque antigamente não tinha esse tipo e ele está propondo um novo. Ou pode ser o seguinte. Não. Algoritmo sequencial já existia. Mas o que ele está propondo é uma nova aplicação. É usar esse algoritmo sequencial para treinamento. Ou pode ser que é a primeira vez que alguém aplica um algoritmo sequencial para treinamento. Quer dizer, depende... O título pode estar me dizendo várias coisas. É claro que isso só vai ser resolvido na hora que eu olhar o artigo em si. Certo? Então, você precisa fazer um pré-julgamento de quais são os artigos que você vai botar para dentro ou não. Certo? Você tem que ser rápido. Então, cara... Um dos erros que muitos alunos cometem no começo é que eles ficam com dó. Ou, mas eu não sei... Cara... No hard feelings, sabe? Vai para frente. Ah, mas pode ser que eu esteja pulando alguma coisa boa. Pode ser. É o preço que você vai pagar. Quer dizer, você tem que ser rápido. Você tem que fazer uma filtragem inicial. Ou seja, você pode fazer um julgamento errado em alguns casos. Mas, cara... É o que você tem naquele momento. São muitos ativos. Está certo? É, pode ser parar nele depois. Tá? É... A velocidade, ela depende do contexto. O que que quer dizer isso? Tá? Você tem que aprender a trabalhar em várias velocidades diferentes. Você tem que fazer uma pré-seleção. Que é essa que eu falei. Às vezes, a pré-seleção, você só olha a título. Nem a abstract você olha, em alguns casos. Título, a conferência... Você dá só o minimório, assim. Pá, pá, pá. Aí vai jogando, sei lá. Eu, geralmente, vou abrindo abas, né? E vou fechando e só deixando as abas Daquilo que vai para a segunda etapa. Então, é uma seleção muito rápida. Pá, pá, pá. Não, não. Isso não, isso não. Isso sim. Isso não. Isso sim. E aí vai. Aí entra na etapa de seleção. Etapa de seleção, você pode ir um pouco mais a fundo. Você pode, por exemplo, Ler os abstracts daqueles que você separou ali. Para ver se eles estão dentro do que você está querendo Ou se não estão dentro do que você está querendo. E aí, você vai ter um subconjunto ali. Quer dizer, você pode também Olhar, por exemplo, eu faço muito assim, Olho ilustrações, tá? Eu fiz um experimento com os alunos do pessoal do meu laboratório Se a gente tivesse mais tempo, a gente podia fazer aqui Mas é para mostrar para as pessoas que assim Você consegue regular a sua velocidade de leitura De acordo com a profundidade que você precisa naquele momento para aquele artigo Tá certo? Bom, então a gente fez um experimento assim Eu peguei um artigo Que é de uma área que ninguém conhecia Certo? O Fagner estava nesse, não estava? Numa área que ninguém conhecia Que era sobre o vírus ebola Certo? Bom E aí, a gente fez assim Primeiro, eu peguei uma notícia da FAPESP Que eram dois, três parágrafos Então eu dei para as pessoas um contexto Elas sabiam sobre o que é aquilo ali Aí depois veio o artigo mesmo Referenciado sobre esse artigo da FAPESP É um artigo científico de uma área Que a gente conhecia muito pouco Aí eu dei para o pessoal Quanto tempo? Quinze minutos? Quinze minutos para ler Ou vinte, eu acho que vinte Vinte minutos para ler O que aconteceu? Quando você sabe que o seu tempo é limitado Você desenvolve técnicas de empate mais importante Você não vai ler Vinte minutos você não vai ler o artigo inteiro Ninguém lê um artigo inteiro em vinte minutos Eu não sei, talvez alguém leia Mas a maioria das pessoas não lê Certo? Então, você pode chamar isso de um overview O que você vai fazer? Às vezes você vai no resumo Você pode ler um pedaço da introdução Você pode olhar as conclusões Você pode olhar umas figuras Você pode olhar uns resultados de experimento Você tenta pegar umas coisas chaves Para ter uma noção Esse artigo me serve? Não me serve? Esses caras estão falando o que eu quero Estão na linha que eu não quero O que eu não quero Bom, beleza Então, se você seguir esse processo aqui Depois do overview Você consegue fazer um overview Num artigo, sei lá Uns dez minutos Até menos Se você quiser Aí você vai ter um grupo mais restrito ainda Se você seguir essa regra Aí você vai ter um conjunto Menor de artigos Para uma leitura Certo? Fazer uma leitura Aí, o que eu chamo de leitura? Porque existe leitura e o deep read Que aí você também tem que diferenciar Ora Tem gente que diz assim Ah, André Eu passo um dia inteiro lendo um artigo Está errado Certo? Não é todo artigo Que você pode passar um dia inteiro lendo Não dá Vocês não podem mais dar esse luxo Está certo? Talvez Charles Darwin Poderia se dar esse luxo Porque naquela época A quantidade de artigos que se produzia Era bem menor Infinitamente menor Então ele podia passar o dia inteiro Olhando para o céu E lendo um artigo A gente não pode Isso significa o seguinte Você pode ler um artigo assim Você lê ele Tudo bem Agora o read Que eu estou chamando Você vai ler o artigo todo Você não vai mais fazer o overview Você vai ler mesmo Mas você vai ler naquela velocidade Eu provei para o pessoal Que eles conseguiriam ler um artigo Em média em uma hora Vocês conseguem ler um artigo em uma hora Ah, mas André Eu não vou entender todos os detalhes Mas ninguém está mandando você entender todos os detalhes Certo? Eu estou dizendo que você vai fazer uma primeira leitura Mas você vai ler inteiro Você leu Beleza Você leu esse artigo Você já tem Digamos assim Uma noção mais clara Do que aquele cara está propondo Você já tem uma certa condição Até de falar sobre aquele artigo Escrever sobre ele O que ele está propondo Qual é o posicionamento dele no cenário O que esse cara quer O que esse cara não quer Quer dizer Se você usar um ritmo desse Você consegue num dia Ler uns quatro artigos desse Ou mais Até seis Independente do seu pique É porque Assim, não é só contar em horas Ah, se você lê em uma hora Num dia Eu leio oito artigos Tá Mas também Na sua cabeça Chega uma hora Que ela fica meio Né Vamos dizer que você Desse um descanso Ou você fosse escrever Sobre aquele artigo que você leu A gente está falando Uns quatro artigos num dia É um bom número Tá Aí depois Tem aquele cara Que vai ser o artigo Importante na sua No seu trabalho Ah não Esse artigo aqui Ele é muito importante Ele Sabe A teoria dele Eu tenho que testar O que esse cara fez Eu tenho que pegar o algoritmo Desse cara Fazer Experimentar comigo mesmo Esse é o deep read Tá Mas a gente está falando De poucos artigos Certo Alguns que vão ser Chaves centrais No trabalho que você está desenvolvendo Olha Isso aqui eu estou falando Numa pesquisa em geral Né É claro que Na pesquisa de vocês É Não são tantos Artigos assim A gente não está falando De uma dissertação de mestrado Nem uma tese de doutorado Mas Vocês podem usar Essa regrinha aí Para mais ou menos Selecionar O que vocês vão fazer Tá Bom Isso é uma das coisas Certo É Antes de Antes de a gente pegar A estrutura interna Do artigo E começar a olhar Tá Vamos 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 ver Como eu procuro Um artigo Já Que lugares eu procuraria Por um artigo Então vamos lá Onde vocês procurariam Por artigos Hã Você procura na CM O que mais Google Escola Google Escola É onde eu mais gosto De começar Na verdade Mas você pode começar Pela CM Depende muito Tá Então vamos pegar aqui Um tema de web Que a gente queira Hã Procurar Certo Tudo bem Por exemplo Behavioral Behavioral Análise Bom Isso aqui pode cair Em sociologia Então Botar o web Aqui no meio Vale a pena Para dar uma É Bom Então vamos Vamos ver o que Voltou para a gente O Escola Voltou para a gente Vários artigos Certo Aí você diz assim Tá Mas E aí O que vocês olham Geralmente Nesses artigos O título é claro The effectiveness Of web-based Versus Non-web-based Interventions A meta-análise Of behavior Change outcomes Não dá para saber Muito bem O que esse cara Está falando E aqui eu estou olhando É Journal of Medical Blá, blá, blá Certo Então provavelmente Behavior aqui Tá E às vezes o Google Até me dá um Negocinho aqui Que me ajuda A dizer Esse cara está fora Né Change Nesse Dollar sharing É bem provável Certo Que não seja O que a gente quer Ah, mas André Você pode estar Correndo risco De um artigo É, mas Sabe Esse aqui Web search behavior Of internet experts And newbies Também não é O que eu quero Na verdade Né O behavior aqui A gente está falando Como um cara Que faz uma busca Ele se comporta Né Aí Aqui eu já caí Em outro negócio Né Eu caí Em Psicoterapia Né Danou-se Qualitative research methods For social science Aí você diz Putz Me ferrei Web based behavior therapy Danou-se Pronto Então Aí A gente pode tentar Duas coisas Uma É que Você pode ter dado Azar E esse termo Não é o que é usado Pelo quem está fazendo As pesquisas Nessa área Certo Por exemplo Tudo bem Lá no www Eles usaram Como uma espécie de termo Guarda-chuva Mas na hora que você está procurando Não era isso Uma tentativa É você usar a aspa Porque você está vendo Que o behavior aí O google usou De uma forma Bem ampla Né Talvez se a gente jogar Uma aspa Você dá uma É Mas caímos no Benzopadini Sabe Deus Mais o que É que a palavra Web Aqui É Olha Caiu um aqui Que parece que é interessante É The management Management Of Information System User Exploratory Behavior Analysis É Mas Cara Vamos tentar uma coisa mais Sentiment Analysis Ó Agora Agora ficou legal Certo Olha só Sentiment Analysis In Multiple Languages Feature Selection For Opinion Classification In Web Forms Onde que ele está? Hã? Onde que ele está? Onde que ele está? Esse aqui está na CM? Está ACM Ah ACM É ACM É Não Mas não é só ACM não Tem 3E Tem Springer Então você tem que tomar cuidado Para não ficar só na CM Aí aqui Eu já vi o título Certo? O que o título está me dizendo? Bom Está me dizendo que é o que eu estou procurando Porque ele está olhando Sentiment Analysis Só que o problema dele são múltiplas linguagens Talvez isso não me interesse Aí eu decido se eu filtro ou não Feature Selection Se você entender como funciona a coisa Você vai escolher o que a gente chama de features Que são as coisas que você está interessado em classificar ou filtrar E ele vai fazer isso Para a classificação em Webforums Então ele vai tentar pegar Pelo que eu estou entendendo Esse cara vai pegar dados de Webforums E vai selecionar features Para fazer a classificação desses caras Através do Sentiment Analysis Opinion Mining and Sentiment Analysis Bom Isso é uma das coisas que eu olho Twitter As a Corpus of Sentiment Analysis and Opinion Mining Quer dizer Você vê que às vezes até Basta você mudar o termo Basta você usar um termo um pouco mais Mais usado pela comunidade E você acaba achando O que você não estava encontrando antes Mas qual é a próxima coisa que eu olho agora? Eu estou vendo os artigos aqui Que outras coisas eu devo olhar? Citações é uma coisa muito importante Tá certo? No fundo Citações é A importância Que outros pesquisadores estão dando Para esse trabalho Certo? 3.203 citações Esse cara não deve estar falando bobagem E esse aqui tem 414 Tá? É claro que As pessoas falam Ah, mas citação não é tudo Porque o cara pode citar o artigo Pode dizer Esse cara está falando bobagem Aí cita o cara Então Essas 3.000 citações Pode ser, sei lá 2.500 dizendo Que esse cara está falando bobagem Pode ser Mas note, gente A gente está fazendo uma filtragem Não tem como agora A gente Sabe? Você vai ter que usar essas coisas São critérios superficiais São Mas você tem que fazer alguma coisa Então esse cara Então esse cara é bem citado É importante O primeiro também O Google Já classifica por relevância Certo? A classificação dele Já é por relevância Está vendo? Então Ele já vai usar citações Como referência Ele vai usar outras coisas também Você vê que ele usa outras coisas Porque Esse aqui é menos citado E mesmo assim saiu antes Mas também tem a ver Com a relevância Do título E do conteúdo Com as palavras que eu coloquei Oi? Aonde está falando? Isso aqui? Isso aqui não é Web Science Isso aqui é Web of Science Tem uma diferença aqui Eu vou comentar isso aqui Isso aqui Esse cara Web of Science Tá? Ele é Um Um Serviço Né? Que na verdade A gente pode até clicar nele E eu acho que ele vai abrir O Web of Science Eu te mostro Ele é Um serviço Vamos abrir esse aqui Que Como a Unicamp Se você Estiver em casa Provavelmente você não vai conseguir Acessar Porque você teria que pagar Certo? Mas a Unicamp Pelo portal da Capes Você acessa de graça Certo? Eu pensei que ele ia me mandar Direto falar Não? Sentimento Análise Em Multiple Languages Deixa eu ver Talvez Talvez É Ele está aqui à esquerda Tá? O que é Web of Science? Web of Science Porque é o seguinte O Google Escola Ele faz Mining Né? Então tudo bem Tem um monte de gente citando O cara Mas quanto isso realmente Esse mining É É Reflete o real É uma aproximação Tá? Não é uma aproximação ruim Eu vou falar a verdade Mas é uma aproximação O Web of Science É um serviço Criado pela Thomson Né? Que ela faz o seguinte Ela faz um controle Rigoroso De citações e coisas Que são publicadas Em Journal Certo? Aí você tem que entender A diferença entre Conferência e Journal Sabe a diferença Entre Conferência e Journal? Então Conferência É um evento Onde as pessoas Vão para apresentar Seus trabalhos Certo? Então você submete O trabalho Passa por um processo De seleção Né? E se você for Aceito Você vai lá E apresenta Certo? A questão Das conferências É que os prazos São sempre prazos Relativamente curtos Certo? Porque é assim Sei lá Se a conferência Vai ser em agosto Por exemplo Depende se ela é internacional Ou se ela é nacional Ela já pode ter Aberto a seleção Agora Ela vai abrir Sei lá Em maio Por exemplo Então geralmente Os caras tem Entre 3 a 6 meses Pra fazer todo o ciclo De Revisão Etc Ah e o resultado final Certo? Aí você diz Pô mais 6 meses É bastante É Às vezes menos Em geral menos Tá? É bastante Porém Se o trabalho Por exemplo É Deixar dúvidas Não tiver claro o suficiente Você não consegue Mandar o trabalho Voltar e melhorar É aceita ou não aceita Aceita ou não aceita Aceita ou não aceita Então no fundo As conferências Elas tem uma função De Dar para a comunidade Um update Do que que está acontecendo Naquele momento Tá certo? A revista Ela é uma coisa Que funciona assim Você Ela é Você não Não tem um lugar Que você vai apresentar Ela é publicada E as pessoas Que assinam A revista Tem acesso a ela Ou Se tiver como agente Aqui o portal da Capes A gente tem acesso A uma porrada de revistas De forma digital Então o que acontece As pessoas submetem Artigos para as revistas E o processo De análise E seleção É muito mais Com muito mais tempo Do que com a conferência Por isso As revistas São consideradas De maior qualidade As publicações Porque Elas são analisadas Por mais tempo Certo? E Eventualmente Os revisores Pedem Para o autor Fazer melhorias Os autores Fazerem melhorias E resubmeter Certo? Aí você tem um tempo Para fazer as melhorias Você submete Passa por uma avaliação De novo E fica nesse ciclo Até ser aprovado Ou então O artigo pode ser rejeitado Também E aí Tchau Certo? Então as publicações Em revistas Elas são consideradas Em geral Né? É É Uma qualidade Melhor Do que As das conferências Não é bem uma qualidade Assim Mas elas Geralmente tem mais reputação É Em algumas áreas Isso é muito sério Em computação A gente dá bastante valor A conferência também Não é tão 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 Sabe? Tudo bem Revista é legal também Mas é importante É mais importante Em alguns casos Mas conferências Tem muitas conferências Que tem bastante peso Tá? Mas na Na maioria das outras áreas Não É revista Mesmo é o que conta Então a Thomson Ela só indexa Revista Ela não tá nem aí Pra conferência Tanto que se você for lá Pro escola Você vai ver Que só vai aparecer aqui Web of Science Pra coisa que foi publicada Em revista Isso aqui por exemplo É uma conferência Não tem Web of Science Tá vendo? Quero saber Mesmo que ela tenha 3 mil e tanto Tá Bom Como Ela indexa só Revista Ela também só Analisa Citações Entre revistas Tá? É por isso que caiu De 414 Pra 40 Tá? Aqui O que eu tenho É um espaço Absolutamente Controlado Tá? Cada revista Que está na Thomson É uma revista Que eles controlam Pra saber que aquela revista Tem qualidade E então A citação Que ele está dizendo Que tem É porque realmente É uma citação importante Tá? Então tem todo um controle De qualidade Aí Isso aqui Então está me dando Um indicador Melhor ainda Né? Sobre esse artigo aqui Tá? E talvez Porque isso é uma revista E tem um Web of Science Ela tenha sido colocada Acima desse outro Que é uma conferência Enfim Pode ter várias razões Certo? Tudo bem? Bom, então É Isso é uma coisa Que vocês devem Olhar Tá? É Suponha que eu tenho Um artigo Que é muito importante Certo? Opinion Mining And Sentiment Analysis Por exemplo Esse artigo é bem geral Né? É Até pelo título da revista Foundations and Trends Information Retrieval Você está vendo que Ele é bem geral Né? A gente ainda não tem Muitas revistas Especializadas em Web É por isso que vai ver Os caras publicando Em coisas Diárias como Information Retrieval Outras áreas afim É Suponham Uma outra forma De você analisar É o seguinte Se esse é um artigo Importante Esse é um artigo Chave Né? Que mais de 3 mil Pessoas Citaram É bem provável Que pessoas Desta área Que escrevam Artigos importantes Citem esse artigo Certo? Então uma outra forma De você olhar É você ver Quem citou Esse cara Certo? Então você pode Vim aqui e dizer assim Bom, deixa eu olhar Esse cara aqui Ó E aí novamente Os caras que citaram Esse cara Estão Ranqueados Por É Relevância também Certo? Olha esse artigo Aqui que bacana Twitter mood Mood quer dizer Humor Né? Prever O Stock market Que é as ações Né? Bom, deve ser interessante Hein? Predizendo o futuro Na mídia social O interessante também De você olhar Quem cita É que você pega Artigos mais recentes Certo? Então por exemplo Aqui Esse cara É muito citado Mas ele é de 2008 Tá? É velhoscão já Você tá vendo Que aqui Eu tô pegando Os caras mais novos Já, né? E bastante citados Tá? 2011 Esse cara 2010 Bom Eu posso pegar Os caras mais Aí agora Eu posso fazer Uma coisa interessante Suponha que eu quero Voltar pra aquela história Do behavioral analysis Só que agora Eu quero procurar Dentro dos artigos Que citaram aquele artigo Tá vendo? Procure dentro Dos artigos Aí eu posso Vim aqui e falar Behavioral analysis Eu posso até Tirar a palavra web Porque quem citou Esse cara Provavelmente Tá falando de web Tá vendo? Agora Eu vou achar A gente falando De behavioral analysis Certo? Dentro do tema Porque estão citando Aquele cara Certo? Crowdsourcing Mobile Bom Aqui Pelo número de citações Etc A impressão que me dá É que esse termo Realmente não é muito usado Tá? Mas eu uso Muito isso Quando eu quero Procurar alguma coisa Dentro de um tema Maior Por exemplo Eu quero procurar Quem está fazendo Sentments analysis É De twitter Por exemplo Eu posso escrever No google search Sentments analysis Twitter Ou eu posso pegar Os caras que citaram Esse artigo E mandar procurar A twitter Dentro dos caras Que citaram Esse artigo Tá? Aí Olha lá O stock market Tá vendo? Que cita aquele artigo Twitter As copias Sentments analysis Tá vendo? E são artigos Bastante citados Certo? Uma das outras Uma outra forma De você ver A reputação Não de uma conferência Mas de uma revista É aqui no Web of Science Certo? Por exemplo Você quer olhar Aqui o seguinte Tem várias coisas Que você pode olhar Você pode olhar Do artigo Se você quiser Ele vai falar Quanto foi citado Ele vai Ele pode te mostrar Se você quiser Quem citou Tá vendo aqui Quem citou Ele pode mostrar A citação no tempo O quanto esse artigo Foi aumentando E diminuindo A citação Mas você também Quer olhar assim Onde foi que Esse cara publicou Essa revista Será que essa revista É uma revista Boa? Não é? Como é que é? Aí eu vou pedir More aqui Certo? Ele não me deu more Não sei por que Deixa eu ver aqui É Ele tá meio que ligado A escola Ele não Deixa eu ver Eu queria ir pra revista Onde ele publicou Será que isso aqui São os dados dele? É É É isso mesmo Boca séries Mas são várias Ah, eu acho que é Dos artigos que citam É estranho Eu não sei se ele tá fazendo isso Porque Ele veio da escola Você pode Você pode Procurar aqui dentro Mesmo Tá Do próprio Web of Science E aí você tá vendo Que você pode procurar Autor Você pode Procurar Publicação Né Mas você pode Procurar também Pela revista Né Publication name Por exemplo Então você pode Chegar aqui E pegar o lugar Onde ele publicou Né Foundations of Entrance of Information Retrieval Que é uma revista Você pode Dizer Ah, deixa eu dar Uma olhada aqui É o de cima Ah, é Você tem razão Esse aqui de baixo É uma conferência As same transactions On information Systems Tá Tá É E Ele não está me dando resultado Ele está me dando resultado Para uma busca de publicações Acho que você tem que conferir aqui Você tem que Basic Search, Cited, Reference Search, Advanced Search Ele colocou os dois É, bom Eu teria que gastar mais tempo Sei lá, já tem um tempo que eu não entro aqui Porque ele mostra também, por exemplo Ah, eu acho que é esse Journal Citation Reports É, que é uma outra aba É esse Journal Citation Reports É, outro carinha aqui Ele mostra aqui um Um diagrama Talvez dos mais citados Sei lá Vamos botar aqui Journal Office Information Systems É, achou Aí Isso aqui É Todas as estatísticas É Sobre Artigos Citações Deixa eu ver aqui Box Plot Deixa eu ver É Ele Citation Journal Data Aqui Aqui ele vai mostrando o gráfico De Quanto Ah Os Artigos são citados Nesse Journal Tá certo E existe uma conta Ah não, aí é Citing Aqui é quanto ele foi citado Tá vendo Por ano Mas isso aqui eu acho que é uma proporção por artigo Eu acredito Nesse Site Number of Cities Bom O importante aqui é você saber o seguinte É Esses números Eles usam Pra calcular essa coluna aqui do meio Essas colunas Que é o que a gente chama de fator de impacto Certo O que é o fator de impacto? O fator de impacto é Quando você publica alguma coisa naquele Journal Quanto aquilo impacta A comunidade Isso define um pouco a importância do Journal Esses dados Eles não são absolutos Os números Você Analisa Comparativamente Né De um pro outro Eu geralmente pego um Journal Que eu conheço bastante Vejo o fator de impacto dele E uso como referência Pra ver o fator de impacto dos outros Tá Então isso pode ser uma referência importante pra vocês Tá Então nós estávamos aqui no Google Né É Então Essa é uma forma de você ir procurando as coisas Certo Uma outra forma de você ir olhando as coisas É Você pegar um artigo muito citado E Um artigo Ou um artigo que você sabe que é bom Porque você leu ele Você sabe que é um artigo bom Né Você Né É você pegar um artigo E agora você vai ver quem esse cara cita Eu acho que O Google também mostra isso né Se eu quiser Não Site Eu acho que é quem citar Deixa eu ver se ele mostra Eu acho que ele mostra quem esse artigo cita também Ou não Ah não Isso aqui é a citação Porque eu gosto de abrir o artigo e olhar o seguinte Olha É Quem esse cara Tá citando Certo Então esse cara cita alguns artigos aqui né É claro que você aqui Já é um trabalho mais A fundo Onde você tem que ler Isso geralmente você vê melhor na leitura do artigo né Tem alguns artigos que esse cara tá citando E no texto dele você diz assim Olha O cara fala assim Olha É Ele vai falar sobre os artigos que estão aqui né Ah olha Não sei quem escreveu um referencial sobre tal coisa né Aí você vai ver o artigo que o cara citou Então é você ir seguindo o caminho Para encontrar o artigo que você quer Outra forma de você procurar É no próprio site da revista ou da conferência Essa forma ela é mais Ela serve mais Para você pegar coisas mais recentes Por exemplo Eu quero saber o que o pessoal está falando Não é É É Sobre a web Mas eu não quero pegar coisa velhuzca Essa aqui ainda não aconteceu né Ainda vai acontecer Então você não vai achar De 2015 você ainda não vai achar as coisas na web Mas em 2014 a gente acha Tá certo Foi na Coreia Então Então o que o pessoal está falando Né Agora Né Neste momento O que o pessoal está falando Sobre a web Tá Então Depois que os artigos são selecionados e publicados Eles vão para o programa da conferência Certo Aí você pode ver aqui Por exemplo Se você quiser programa por trilha Certo Então Eu vou ter aqui agora É Eu vou saber Né Por exemplo Ah Web Science Trilha de Web Science Né Ah não Não É Pode ser Aí você vai ver Os artigos que foram aceitos Então você vai saber O que que o pessoal anda discutindo agora Na web Tá vendo Estrutura de gráficos na web revisitada Semantic Evolution of Online Communities Inferno Aí você vai Aqui Já é uma busca mais Você tem que olhar todo Ah Será que Aquilo que eu estou estudando Tem gente Falando agora sobre isso Por exemplo Observatório na web Eu vou falar sobre isso Para Web Science Tá Não Facilitando a web science Aí vai Tá vendo Tá Mas aqui eu só estou vendo o título Né Geralmente Você vai procurar aqui Na No site da conferência Pelos proceedings Certo Os proceedings Algumas conferências Publicam Ou na ACM Ou no I3E Ou na Springer Ou no Ou no Eu servia E algumas conferências Publicam por conta própria E botam no site da conferência Basta a gente ficar olhando aqui Ó Vamos olhar aqui Se a gente acha os proceedings Cadê Aí Tá vendo Aí aqui tem um proceedings Essa aqui é uma conferência Que ela publica por conta própria dela E você faz o download Por exemplo Faz não encontrada Não Eu acho que ele vai Esparar um download Não Ah não É page not found É Não sei Não Com certeza Tá em algum lugar Essa conferência é muito séria Tá É Deve ser só essa Mas É Realmente é meio chato Né Talvez aqui no program Eles botam também Um link Para os proceedings Eu espero Se não Bom enfim Você pode achar aqui Em algum lugar Ou as vezes No call for paper Eles falam Que mesmo já tendo Terminado a conferência Eles deixam Call for papers aqui Tá Talvez aqui eles falem Aonde eles vão publicar Talvez eles falem Aonde eles vão publicar Né Sei lá Muitas dessas conferências São afiliadas Ao I3E Ou a ACM E aí você vai ver Lá no ACM No I3E A publicação Tá Mas aí você pode Chegar na conferência Ah deixa eu olhar aqui O que que tá publicando Então essa é uma forma De você buscar Mas vamos seguir Com os nossos slides O abstract É uma forma De você ver Rapidamente Se o artigo Te interessa Ou não Eu não vou Entrar no detalhe Desse abstract Aqui Senão a gente vai perder Muito tempo Mas se você Ler com atenção O abstract Você consegue Pegar algumas questões Chaves Sobre o que você Tá querendo É Aqui eu tô mostrando Como eu vou Desmontando Na minha cabeça O abstract Pra ir entendendo É O que esse cara tá querendo E se esse Se esse Artigo Depois eu acho que eu gravei Essa explicação Eu analisei esse artigo Em detalhes Eu vou ver se eu ponho No youtube Pra quem quiser assistir Depois Tá Mas eu não quero Entrar nesse detalhe Agora Mas aqui Olhando a introdução Também a introdução Geralmente é um lugar Bom pra você olhar Tá Ai Eu tô suspeitando Que na gravação Desse vídeo Eu esqueci de Setar o programa De vídeo Pra pegar O bluetooth Né É Agora é tarde Bom Então É Deixa eu ver aqui Aqui é como Escrever um artigo Essa parte aqui Eu vou Pular Quais são os tipos De artigo Que existem Tá E isso é uma coisa Que é importante Vocês saberem Existem artigos Que Tem uma contribuição Científica Eu tô propondo Um método novo Eu tô propondo Alguma coisa Diferente E esse é um artigo Que vocês vão escrever Pra mim também Certo Mas O artigo Com a contribuição Vai ser na segunda etapa Na primeira etapa Vocês vão só escrever A primeira parte dele Que eu vou falar daqui a pouco Existe um tipo de artigo Chamado survey Se vocês conseguissem Na área que vocês vão falar Pelo menos um artigo de survey Seria bom O que é um artigo de survey É um artigo Em que o cara Dá uma visão geral Sobre aquela área Que você tá pesquisando Tá Então quando a gente tá olhando Em behavior analysis aqui Eu acho que tinha um desses artigos Que era um survey Não tinha? É Pode ser que esse aqui Seja um survey Mas eu não sei A gente teria que Tem duas formas De você identificar um survey Ou Você olha ele E vê Pela estrutura do artigo Que ele é um survey Né O próprio artigo No corpo dele Pode É Declarar que ele é um survey Né Sei lá Aqui Você pode dar um find Se você quiser achar fácil Ó This survey covers techniques Of approach Tá vendo? Esse artigo que é um survey Tá Às vezes Eu chego aqui E escrevo a palavra survey Tá Pra Filtrar Artigos Ó A survey of opinion mining And sentiment analysis Tá É um artigo de 2012 Não é tão velho Quando se trata de survey Quanto mais novo melhor Tá Então 2012 É melhor do que 2008 Certo 123 estações Não é Ruim Tá É um artigo Que foi publicado Na Springer Que também não é ruim E assim por diante Então Aqui é uma forma De você achar surveys O survey faz o que Então O survey ele dá uma visão geral Da área Pode ser bom pra vocês Pegar um artigo de survey Porque aí vocês vão começar Com um artigo Que vai dar uma geral Naquilo que vocês estão querendo Estudar Né É Existe um tipo de artigo Chamado Vision paper Esse tipo de artigo É o que a gente chama De jogar o barro na parede Pra ver se cola Tá É um pouco do seguinte Eu não experimentei nada Não testei nada Mas eu Eu tenho essa ideia Que eu acho que O futuro vai ser assim Né I see dead people Aquela coisa assim Bem Né Então o cara Dá uma visão assim De como ele acha Que vai ser Tem alguns Esses são muito importantes Tá Que meio que abrem Horizontes Pras pessoas pesquisarem Certo Tem artigos Que tentam propor Uma ferramenta Esses daí Eles Em alguns casos São questionáveis Se eles são Realmente Artigos científicos Ou se eles só estão Mostrando alguma coisa Mas em alguns casos Um artigo científico Tem uma contribuição E mostra uma ferramenta Tá Então a importância Do que a gente chama De trabalhos relacionados Todo Todo artigo E é isso que vocês vão escrever Agora No artigo de vocês Tem uma sessão De trabalhos relacionados Tem vários nomes A sessão A gente pode chamar De trabalhos relacionados Revisão da literatura Estado da arte Depende de como É onde você vai pegar E ler artigos Que estão relacionados Com o seu E vai apresentar isso De forma sistemática Tá Então essa citação De Isaac Newton É muito importante Se eu consegui ver além Foi porque me apoiei No ombro de gigantes Por que a sessão De trabalhos relacionados Ou de revisão da literatura É importante Porque cara Você não pode Propor um negócio Como se ninguém Tivesse feito nada antes Tipo Ah eu sou genial Eu inventei isso Do nada Ninguém Nem nunca pensei não Pode ser que alguém Não tenha feito Exatamente O que você está propondo Tá certo Mas Tem trabalhos Que vão estar Relacionados indiretamente Ou que você usou Como base Ou que tem uma Abordagem Que compete Com a sua Tem várias possibilidades Tá certo Então se Os trabalhos Que você está analisando Eles lhe ajudam A solucionar O seu problema Eles são de base Se eles concorrem Com a solução Do seu problema Eles são contraste Você vai dizer Olha esse cara aqui Tá tentando fazer isso Tô tentando fazer melhor Tô tentando fazer pior Por enquanto Nesse primeiro artigo Que vocês vão escrever Vocês não vão precisar Se preocupar com isso Porque na verdade Vocês só vão fazer revisão Tá Então vocês não precisam Se preocupar se isso é base Ou se isso é contraste Quer dizer Vocês até podem Separar essas duas coisas Né Mas Não é Tão importante agora É Deixa eu ver aqui Aqui eu dei um exemplo É porque na verdade Eu comecei a fazer Uma análise De um caso É Em que Se eu inventasse Suponha Que eu tô Pesquisando Se articulações Em papel São revolucionárias Para robôs É isso aqui Se eu imaginar Deixa eu mostrar aqui Para vocês Você quer fazer Robôzinho assim De papel Né Vocês já fizeram Eu já Aí esse tipo de robô Ele tem um problema Quando você quer fazer Uma articulação Que se move Gira Em papel É sempre Complicado Porque papel Para você cortar Redondinho Se eu queira Então você resolveu Fazer uma pesquisa Sobre Articulações Em papel Eu criei um problema Fictício Para a gente discutir Certo Então eu acho Que o meu trabalho Vai ter uma contribuição E eu quero fazer Uma articulação Em papel Revolucionária Para robôs Eu quero criar isso Um negócio diferente Que ninguém nunca fez O que que seriam Soluções equivalentes Com as quais Eu tenho que Contraçar a minha Por exemplo Outras abordagens Para fazer articulação Em papel Em robôs Ou pode ser Que seja Não robô Alguma outra coisa Que também faz Articulação em papel Pode ser Pode competir Com a minha Mesmo não tendo Para robô O que ele está fazendo Poderia servir Para mim Ou para robôs Então ela compete Com a minha O que seriam Outras soluções Que eu poderia Citar também Gente que fez O robô De papel Mas não usou Articulação Posso citar também Posso considerar Relacionado O cara não usou E tem alguma Justificativa O que seriam Trabalhos Científicos De base Por exemplo Sei lá Gente que escreve Falando sobre A interação Suave Entre peças De papel Como duas peças De papel Interagem Suavemente Pode ser Uma base Para construir Uma articulação Então esses trabalhos Eu vou citar Como base Essa parte Qual a sua Contribuição Eu vou pular Porque A gente não vai Chegar nessa parte Ainda Certo Deixa eu ver Aqui se tem Mais alguma coisa Importante Para essa parte Aqui 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 é a estrutura De um ativo Tá Que é o que Vocês vão escrever Né É Esse aqui É um Um gráfico É Que mostra Aqui são as páginas Do artigo Certo O P P1 P2 P3 P4 P5 Tá certo São A As Né As páginas dele E depois Tem O quanto Você convence As pessoas Do valor Do seu artigo Certo Isso é para mostrar O seguinte Se você não convencer O cara Ali na primeira Página Que o que você está Fazendo é importante Você vê que vai caindo Rapidamente A sua possibilidade De convencer o cara Que aquilo ali É importante Por que tem aquele salto Ali na página 10 Alguém sabe Considere que a página 10 É a última página Do artigo Conclusão Tem muita gente Que pula para lá Para ver Certo E por que tem Aquela Aquele jump Logo no comecinho E uma quedó Uma queda assim Não Isso é um abstract Provavelmente Né Eu acho que É ali onde você Convence Assim A maior grande Parte das pessoas Né Eu não sei Por que que der Esse quedão Assim Né Mas Que hoje Sei lá Tá Bom Tem várias formas De você escrever Um artigo Certo E eu vou mostrar Uma Que esse David Redmiles Apresentou Que eu achei Interessante Não é a única E não é Você não tem Que tomar isso Como A solução Final Mas Vale a pena Dar um Assim É Bom Ele Cd começa com Um título Descritivo E Motivador Né Comperling Assim Que o cara Fique motivado A Depois vem Um abstract Depois vem A introdução E motivação Né O que é Introdução E motivação Onde vocês Tem que ter isso Tá gente Então É onde você Apresenta Para o cara O cenário Você fala O que você está Fazendo E você motiva Por que eu estou Fazendo isso Por que você Está lendo isso Muitos de vocês Escrevem artigos Ruins Do ponto de vista Na introdução E motivação Vocês não podem Fazer isso Depois vem O que ele chama De technical Meet Que seria A sua proposta Certo Essa parte É Você ainda Não Vai escrever Porque você Não tem proposta Ainda Nem validação Essas duas partes São partes Que não vai ter No seu artigo Aí depois Ele coloca O related work E ele bota Possivelmente Porque a questão É o seguinte Tem artigos Que começam Com o related work E depois Apresentam A proposta Certo Qual é a vantagem Dessa abordagem É que você primeiro Prepara o cara Com os fundamentos Para depois Mostrar o que você Está propondo Qual é a desvantagem Leva muito tempo Até o cara Chegar na sua proposta Efetivamente Então o cara Lê um monte De gente Até chegar Onde você quer Isso não é bom Qual é a outra possibilidade A outra possibilidade É você Primeiro apresentar Sua proposta Aí quando você Apresenta o trabalho Relacionado Você debate Você confronta O trabalho Relacionado Com o que você Está propondo E aí você diz Isso melhor Aí tem Depois disso Uma sessão Chamada Discussão E trabalhos futuros Que é uma parte Onde você discute Você conclui Discute no final O que você alcançou O que você não alcançou O que você conclui Do seu trabalho E fala sobre Trabalhos futuros E conclusões Na verdade Aqui A estrutura dele É diferente da minha Certo Porque eu gosto De colocar Trabalhos futuros Nas conclusões Certo É uma questão De agradecimentos Não se esqueçam Nunca dos agradecimentos Principalmente Se vocês recebem Bolsa Ou fazem parte De um projeto Vocês tem que agradecer O cara que está Te dando dinheiro Senão ele manda Você devolver o dinheiro Certo E referências Que não pode faltar Isso aqui É uma sugestão De abstract Abstract Para mim É uma arte E esse é um dos melhores Abstracts Que eu já li Essa é uma Vocês conhecem Essa música Não conhece O que eu gosto De abstract O que eu gosto Dessa música Não é brincadeira É A arte de escrever Um bom abstract É que você não Precisa dizer tudo Certo Você fala Coisas E deixa que O leitor Conclua O resto Certo Então Olha esse hábito Tem 17 anos E fugiu de casa 7 horas da manhã No dia errado Levou na bolsa Umas mentiras Para contar Deixou para trás Os pais e o namorado Então isso aqui Em poucas palavras Né E principalmente Essa segunda parte aqui Usa salto 15 E saia de borracha Essa frase Fala um monte De coisa Sobre o contexto No fundo Ele fala Só o essencial E deixa Para Quem está lendo Preencher as vacunas Do que está faltando Então isso para mim É Por exemplo Era na Paula Agora é na taxa Né Você consegue Nessa frase Entender Que agora Por exemplo Sei lá Ela adotou o nome Da night Né E agora Quer dizer Tudo isso você conclui Mas a pessoa não precisa Entrar nesse detalhe Não no resumo Por exemplo No artigo Você vai entrar Mas aqui Você só tem que dar O par Né Para o cara Então o resumo Tem que ter Esse tipo de coisa Né Você dá o cenário E a motivação Cenário quer dizer Onde está metida A sua pesquisa Você está falando De que afinal de contas Né Por que eu estou fazendo isso Mesmo na revisão Da literatura Você tem que dizer Um porquê Certo Ah o porquê De uma revisão Da literatura Que você vai me apresentar É porque você quer Dar um panorama Para quem está lendo Sobre o que é importante Na área tal Blá 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 Certo O seu problema Não vai ter Se for revisão Da literatura Porque você não está Propondo nada De novo Nem nada Você está fazendo Uma revisão Da literatura Certo Essa estrutura É muito mais Que o segundo artigo De vocês Que geralmente Você mostra um cenário Fala de uma motivação Fala de um problema Diz porque O que os outros Estão tentando fazer É limitado E fala da sua contribuição Certo Nesse artigo Nesse artigo Que vocês vão fazer Agora É muito mais Esse cenário Do que você está fazendo A motivação Desse seu artigo Que você está Propondo E apresentando um pouquinho Que tipo de resumo Você vai fazer Tá Por exemplo Aqui é um resumo De um Projeto de um robô Tem crescido A demanda Do público infantil Por robôs De montar em papel Então eu estou Falando De um Cenário Contexto Eu estou falando Para o cara Em que contexto Ele está Então cenário E motivação Por que? Porque eu estou Fazendo esse trabalho Porque as crianças Estão Ficando cada vez mais Interessadas Em montar Robôs de papel Entretanto Articulações Que deslizam Com suavidade Feitas em papel Ainda são Um problema Em aberto Isso é o meu Problema Certo Tá É o problema As abordagens Para produzir Articulações Suaves Existem equipamentos Para corte de papel Não acessíveis Ao público Em geral Isso é o que O trabalho Relacionado Está tentando fazer Certo Não conseguiu Resolver o problema Limitação Dos trabalhos Relacionados Esse trabalho Apresenta uma abordagem Para desenho E corte De articulações Suaves Que pode ser Executada Por crianças Usando tesouras Infantis É a minha solução Então eu resumi Aqui O que eu vou fazer Nesse trabalho Eu disse para o cara Olha É importante Porque cada vez mais As crianças Estão fazendo isso O problema É que É difícil Fazer essas articulações Os trabalhos relacionados Tentaram Mas usam equipamentos Muito especializados E eu tenho uma proposta Que usa tesoura Pronto Acabou O cara entendeu É a minha contribuição A introdução Vai ter mais detalhes Do cenário E do problema Então você vai Detalhar mais Agora Porque não entrou Num cenário Na 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 Abção É que você foi Bem resumido E você vai Falar mais A sua motivação Por que isso é importante Para o mundo Tá Você pode Anunciar A contribuição Com mais detalhes No caso Nesse artigo Que vocês vão fazer Primeiro Não é necessário Isso Isso sim É importante Apresentar A estrutura Do artigo Tá Você vai chegar lá E falar assim Este meu artigo Está organizado Da seguinte maneira Certo Capítulo 1 Eu faço isso Falo sobre aquilo Bá, 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 bá Bá, bá Capítulo 2 Eu falo isso aqui Porque o cara Tem que se preparar Né Então no final Da introdução Eu tenho que ter Uma ideia completa Do que você vai Tratar no artigo Certo Essa aqui é a proposta Que vocês não vão fazer Ainda Não é nesse artigo Que vocês vão fazer Ainda Validação Também não Que a proposta Seria você mostrar O método É Um exemplo Estruturante É uma sugestão Que eu dou Você pode criar Um exemplo É importante Você usar Diagrama Ilustração Explicação Centrada no diagrama A validação É como você Prova a contribuição Experimento Análise Argumentação Confronto Com o trabalho Relacionado Se não Vou fazer isso Ainda agora Então os trabalhos É Trabalhos relacionados É para você mostrar Que você não constrói Castelos no ar Né Qual é o objetivo Do trabalho relacionado Primeiro é você demonstrar Que a sua pesquisa Está sendo construída Sob bases sólidas Se você tem boas referências Você tem boas bases Para fazer uma pesquisa Né Se você tem Referências ruins Provavelmente Sua pesquisa Não vai ser boa A sua pesquisa É tão sólida Quanto as suas referências Tá Uma outra coisa Importante É você posicionar Sua pesquisa No cenário Né Você tem um cenário Lá Onde você está Ali dentro No fundo Apesar de que Vocês não vão escrever Isso no primeiro artigo Vocês já Se preparam Já sabem Que tipo de coisa Vocês vão precisar fazer Porque elas vão ser Retomadas no segundo artigo Tá E você vai contrastar Com a sua contribuição Tá Então é como eu mostrei É Os trabalhos relacionados Podem estar antes Da proposta Ou pode estar Depois da proposta Ou em ambas as posições Isso Também pode estar Nos dois Se vocês quiserem Tá Isso eu já falei um pouco Isso aqui é a conclusões Pra onde enviar Aí isso que eu falei Existe conferência Existe workshop Que é bom Vocês saberem o que é Também Workshops são coisas Que acontecem Dentro de conferências Tá Geralmente Apesar de que existem Workshops que são independentes A diferença de um workshop Uma conferência É que o workshop Ele geralmente É uma comunidade Mais restrita Menor Pra debater temas Mais específicos Tá certo E Eles aceitam Muitos trabalhos Em andamento As conferências Também aceitam Trabalhos em andamento Mas geralmente Tem Um formato Especial Pra você mandar Trabalhos em andamento Os workshops Geralmente Tanto trabalhos em andamento Quanto concluídos Estão ali Mais ou menos No mesmo espaço Tá Tem algumas Referências Que tem sessão De demonstrações Ah Você fez um software Bacana na sua pesquisa E tal Você pode mandar Pra uma sessão De demonstrações E existe a famosa Trilha da indústria Que mostra Coisas práticas Produtos Etc E você pode mandar Pra uma revista científica Que é o Journal Que eu acabei de falar Tá Quando você escolher Pra onde você mandar Preste atenção No que diz Na chamada de trabalhos Veja se o seu trabalho Se encaixa Leia Artigos publicados Em anos anteriores Isso é mais uma recomendação Pra quem for mandar artigo Do que Pra quem for Fazer o primeiro trabalho Agora Você pode mandar Um artigo completo Geralmente Depende da conferência Vai de 8 a 12 páginas Onde você vai falar Tudo O seu trabalho Completo Em revistas O artigo completo Pode ser bem maior E também Essa é outra razão Porque artigos Em revistas São valorizados Você pode ter revista Que aceita Até 20 30 páginas Depende da revista Então Você pode falar mais Geralmente Artigo curto Geralmente É um artigo De tamanho menor Que você vai falar Um trabalho Que está em andamento Coisa que você não terminou ainda Você quer apresentar Coisas parciais Revistas Geralmente Não aceitam Trabalhos em andamento Só conferências Ou workshops Você pode fazer um pôster Geralmente o pôster Depende da conferência Você tem um artigo Bem curtinho Que você manda E você apresenta um pôster E não um artigo Ou as vezes Você nem manda artigo Você só submete Sei lá Título e resumo Eles selecionam E você vai lá E apresenta um pôster Ou você pode ter demonstrações Ah, isso aqui é Eu não vou entrar em tantos detalhes Mas é um pouco Os passos Para o artigo ser revisado Geralmente você submete Tem um chat Que distribui entre revisores Esses revisores fazem a revisão Algumas conferências Tem a réplica Depois que você recebe As suas revisões Quer dizer Você pode receber de volta As comentários Se você tem que responder Os comentários Algumas conferências tem isso Mas a maioria Quer dizer Algumas tem Mas é bem curto Esse espaço Aí depois tem o resultado final E os Chairs Eles Ranqueiam Aí os primeiros Ranqueamentos Vão ser selecionados E o resto Cai fora E não apresenta Aí eles publicam Os resultados E os autores Têm que submeter A versão final Revisões Contém a sua frustração Geralmente você leva Bastante paulada Entenda a crítica dos revisores E as revisões Ajudam a melhorar O seu trabalho A revista Ela pode ter vários Ciclos de revisão Como eu falei Os revisores Podem aceitar O artigo de vez Aceitar com pequenas Revisões Quer dizer Eles aceitam Mas eles pedem Para você fazer Umas coisas pequenas Ou eles pedem Modificações grandes Ou o artigo Pode ser simplesmente Injeitado Bom Acho que isso aqui Já termina A minha apresentação De hoje Acho que foi Bastante coisa Tchau Obrigado.